Oi, gente! Hoje eu vou entrevistar a personagem mais fofa que eu já dublei no cinema. Tudo bem que ela é a única personagem que eu já dublei no cinema, mas... Essa é a Fefa! Oi, gente! Eu tô adorando estar aqui. Eu sempre quis entrevistar uma celebridade. Mas, Isa, eu sou muito sua fã. Que fofa! Muito obrigada, Fefa! Mas agora vamos começar a entrevista. É, vamos! Como você descobriu que queria ser uma atriz? Então, eu sempre quis ser atriz e... Peraí! Eu que sou a entrevistadora. Não é, não. Eu que tô com o microfone. Fefa, vai, conta pra gente. Como foi essa aventura no espaço? Foi demais! Diz que o voador é bem mais legal do que carro. A gente nem vê o tempo passar. Você não ficou com medo? Fiquei. Quer dizer, fiquei brava. Meu irmão não me deixava fazer nada só porque eu era menor que ele. E tinha aquele monstran lá. Ai, se ele aparecesse aqui na minha frente. Então, quer dizer que os ETs são perigosos? Não, nem todos. Tem uns que são legais. Tem outros que são muito fofinhos. E tem um que sempre vem pra cá. O ET de barixinha. Você conhece? Conheço de nome. E como é pra você ter a minha voz? É legal. Mas, ué, minha voz é diferente da sua. É porque você é pequenininho. Eu tive que fazer a minha voz de quatro anos atrás, ó. Oi, eu sou a Fefa. Uau, é você que tem a minha voz. Como é que você faz isso? Assim. Bugigangue no espaço. Fevereiro nos cinemas.